Internautas do observatório da televisão, olha quem tá do meu lado. Cara, tudo bem você? Tudo bem, e vocês? O Joia, graças a Deus, é o novo galo do SBT, inegável. Cara, você tem trabalhado demais, não foi focalizando. Olá, muito boa tarde, cheguei, hein? Olá, muito boa tarde pra você, dia frio aqui em São Paulo. Olá, meu povo, hoje é sexta-feira, então sejam muito bem-vindos pra mais um dia de notícias aqui direto da redação. Bastante, cara. Fora a produção, o quadro agora, né, o direto. Virou família lá, né? Cara, o Fofocalizando é uma família porque a gente passa a maioria do dia, praticamente o dia junto, né? Então a gente acaba se entrosando ali no camarim, também a produção, todo mundo se envolve na pauta, então é bem legal. Ô, Gabriel, mas o Léo Dias, você trabalhou com ele no TV Fama, né? Porque, pra quem não sabe, ele fez produção no TV Fama, a gente, o Silvio Santos foi lá e descobriu o cara lá, e hoje ele é esse talento aqui, não é? Essa amizade, então, vem do TV Fama. Sim, cara. O Léo Dias é muito meu amigo, a gente bate pauta quase todos os dias, né? Todos os dias a gente bate pauta. A gente acorda 8 horas da manhã já pensando no que vai no programa, batendo com o diretor, o esquilo. É muito legal essa convivência. Ele é meu amigo fora do programa também, né? Posso com a Sancho, Léo. Você almeja algo maior ainda do que você tem feito? Porque você tá ali na frente do vídeo, é a sua primeira experiência no vídeo, né? Cara, primeira experiência. Eu fiz algumas coisas quando eu entrei no SBT, na TV não tinha feito nada ainda. Eu vou ser bem sincero, eu não esperava, tá? Porque eu sou formado em comunicação, tenho pós-jornalismo, só que eu não esperava estar no vídeo. Como eu estou agora, eu deixo que o destino resolva o que pode acontecer. O pessoal tá gostando bastante do quadro, tá sendo bem aceito pelo público, na questão da audiência também. E eu deixo. Se aparecer alguma oportunidade legal, tô aí. Tô me preparando cada vez mais pra isso. Isso é bacana. E eu sei que você não era tão adepto às redes sociais, por exemplo, como o Instagram, o Facebook. Agora você tá lá diretão fazendo story lá no Instagram. Por quê? Apareceu muita mulherada em cima. Então é isso, eu vou contar uma coisa aqui, cara. O pessoal da produção até brinca comigo, fica me zoando, assim. Ah, você fica lá vivo postando foto. Mas é que, quando você aparece no vídeo, eu acho, tem que ter uma interação, porque a pessoa ainda não caiu a ficha, assim, pô, você está no vídeo, né? Isso, querendo ou não, o público de casa quer saber uma interação, quer ver como é que você se veste, como é que você se comporta na vida. Eu acho legal, não tem nada demais a você postar teu dia a dia ali. Não vejo problema nenhum. Eu só tô movimentando isso pra... Mas até pra corresponder aos fãs, porque eles ficam em cima também. É. E nada mais justo, não é? É que, cara, esse lance de fã, assim, é um pouco ainda... É meio louco pra mim. É, porque não tô acostumado, né? Eu trabalho com produção, mas essa questão do fã é muito legal, assim. Eles são muito atenciosos e eles perguntam várias coisas sobre jornalismo, sobre a carreira, e eu tenho que sempre responder. Tá sendo bem legal essa troca. O Cartolano também tá participando do novo programa do Hugo Gloss, que vai pro ar em breve, no SBT. Conta um pouquinho pra gente de como foi essa experiência lá. É, vai ao ar no SBT, né? É um reality bem legal. Eu fiz uma participação. No momento que eu entrevisto as garotas ali que disputam, né? A competição. Foi bem legal, cara. É mais um... É mais um trabalho aí pra eu pontuar no meu currículo aí, se eu posso dizer assim. E eu espero que todo mundo goste, porque foi bem interessante fazer também, ainda mais ao lado do Hugo, né? Uma grande pessoa, já tá na mídia há um tempão. Eu acho que vai ser legal, vai ser bem legal. Você virou uma família ali a produção do Fofocalizando. Hoje é aniversário de 50 anos da Mara. Um destaque, uma característica bacana dela que te encantou, assim, quando você a conheceu. Cara, a Mara é muito autêntica, ela é muito verdadeira, assim, sabe? Ela não... Isso é uma coisa que ela não é, cara. É esconder o que ela tá sentindo. Ela fala que gosta, se não gosta. E eu admiro bastante isso. Ela é muito autêntica, cara. Se tem uma coisa que... É... Que eu posso destacar aqui da Mara é isso. A autenticidade dela é demais. Isso é tudo. Gente, esse é o Gabriel Cartolano. Convido o pessoal, os nossos internautas, pra acompanhar o Fofocalizando. Gente, Fofocalizando. Três da tarde no SBT, cheio de notícia exclusiva. A gente trabalha muito pra apurar o melhor pra você de casa, tá? Então, liga lá e acompanha a gente, tá bom? Grande beijo pra você de casa. Tchau. 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 Tchau.